Volta com o SCC Meio Dia desta segunda-feira e a gente vai agora com a previsão do tempo. A semana começou ainda com instabilidade presente aqui no nosso estado. O tempo nublado ele predomina, hoje a gente tem um sol mais tímido, exceto para quem mora no Grande Oeste Catarinense. Nessas regiões aqui, são esperadas mais aberturas de sol no decorrer da tarde de hoje, já a partir de agora. No restante do mapa, a gente ainda pode ter uma chuvinha por conta da circulação marítima que joga a umidade do oceano aqui para o nosso continente. E com relação às temperaturas, elas ainda são mais baixas, principalmente ao amanhecer. Olha só, na região oeste mínima de 4, 5, na serra também 5. Aí elas sobem um pouquinho mais com esse sol mais tímido que vem aparecendo hoje. Então, ó, no sul do estado a máxima é de 18, na Grande Florianópolis 17, no Vale 16, norte do estado 13 e no Planalto Norte 17. Na serra, gente, 13 graus de máxima. Então, assim, a gente tem o solzinho aí, mas o frio ainda continua aqui no nosso estado.